A começar pelos bebês. O berçário é realmente um sítio onde há variadíssimos números de crianças por berçário. O ideal será quanto menos crianças num berçário, melhor. Por aqui do que eu tenho conhecimento, os berçários terão à volta de 8 ou 10 bebês, mas há berçários com muito mais que isso, 18, 20, porque a maioria dos profissionais vão dizer, eles habituam-se, eles habituam-se. Não é obrigatório existir uma educadora de infância num berçário. É obrigatório existir alguém que esteja responsável pelo mesmo e preferencialmente que seja uma educadora de infância. Normalmente existe alguém que dá apoio ao berçário e preferencialmente convém que seja uma educadora de infância, o que às vezes não acontece. Realmente existe aqui alguém responsável que faz atividades com, esporadicamente, porque nesta idade realmente perceber se há realmente alguém que esteja responsável pela sala, a quem se possa pedir orientações e dar também as nossas informações, que a nossa criança seja entregue com o máximo de empatia, vamos chamar assim, possível, porque um bebê não vai falar, não é? Um bebê não vai dizer o que é que precisa, não vai chegar a casa e dizer o que queria ter isto ou aquilo, realmente não teve. Por isso eu acho que da parte dos pais isto será importante. Então, eu acho que é um bebê não vai chegar a casa.